oi pessoal tudo bom com vocês espero que sim vamos para mais um vídeo antes de começar o vídeo quero pedir você que não se inscreva no canal deixar o like comentar segue no instagram o link está aqui embaixo santos gabriel 20 deixa o like comentar compartilha estamos junto valeu e é nóis eu faço essa terra fico sonso passando a mão assim Tchau Seguinte A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Um pouquinho? O que é isso? 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 O que é isso?